Você hoje faz um ano mais de vida E desejo o melhor para você Ninguém sabe que eu a amo em silêncio Você é amor proibido para mim Ninguém sabe que eu a amo em silêncio Você é amor proibido para mim Você é a mulher do meu amigo Meu amigo, meu irmão e companheiro É por isso que não falo a verdade Por você meu coração está sofrendo É por isso que não falo a verdade Por você meu coração está sofrendo Felicidade, felicidade Felicidade pra você Felicidade, felicidade Felicidade pra você Você olha para mim como dizendo Que sou covarde por não gritar este amor Mais a lealdade que eu sinto ao amigo Me dá forças pra suportar esta dor Mais a lealdade que eu sinto ao amigo Me dá forças pra suportar esta dor Você hoje faz um ano mais de vida Um ano mais nos braços de outro alguém Talvez nos conhecemos muito tarde Por isso eu peço pra você me esquecer Talvez nos conhecemos muito tarde Por isso eu peço pra você me esquecer Felicidade, felicidade Felicidade pra você Felicidade, felicidade Felicidade pra você Felicidade, felicidade, felicidade pra você Felicidade, felicidade, felicidade Olha, assim não vale, hein gente? Quem foi que preparou isso aqui?